Olá meninas, meu nome é Luane Reis, eu falo da Escola Manicure e hoje eu vim te ensinar a fazer uma curvatura perfeita. A fibra de vidro é uma das técnicas mais maravilhosas que tem e na verdade é uma das que eu mais uso, entre ela e o alongamento de gel. Só que a fibra tem o tempo certo de você fazer a curvatura. Se você deixar passado esse tempo, se você não fazer certinho o passo a passo, você não consegue curvar a fibra. Ela endurece, ela vai ficar sem curvatura, traduzindo, ela não vai ficar natural, vai ficar bem estranho. Então meninas, é por isso que eu fiz esse vídeo bem rápido para ajudar vocês com a curvatura da fibra de vidro. E eu espero que vocês assistam até o final, sem se esquecer de dar um like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e deixar suas dúvidas nos comentários. Vamos lá assistir? Agora, a gente vai fazer a nossa camada base. Vamos depositar o gel no centro da unha, ajeitar, levando lá a próxima cutícula, lembrando que não pode encostar produto e já vamos começar a trazer para a ponta. Feito isso, vamos levar para a cabine. Bom, meninas, o tempo de secagem do vólia é 10 segundos a primeira camada, tá? Só que é na cabine de 48 watts. Então, deixou os 10 segundos, retira, a gente vai fazer a primeira curvatura. Esperou esfriar na sua mão, ó. Agora, a gente vai passar a camada por baixo, aquela camadinha para aderir o restante da fibra. E vamos fazer a camada do ponto de tensão. Tentando deixar o gel bem uniforme, tá? Porque quanto mais certinho ele fica, menos você vai ter que lixar depois acertando, tá? Se você deixa muito calombo, muito, muito deformidade no gel, a hora que você for lixar vai ter trabalho. O que a gente vai fazer? Vamos virar o dedo da cliente. Para concentrar o ponto de tensão. Dá leve batidinhas. Volta. E aonde você achar que tem que repor gel, você repor. Agora, a gente vai levar para a cabine e vamos fazer a nossa curvatura. E agora, a gente está fazendo a nossa curvatura. Lembrando que enquanto estiver quente, você tem que segurar até esfriar essa fibra, porque senão ela abre novamente. E vamos levar para a cabine agora, por dois tempos de 60 segundos, tá? Para fazer a secagem correta. Bom, meninas, retiramos da cabine, depois do tempo... Para fazer a secagem completa. Agora, a gente vai tirar toda essa goma do gel com o prep. Olha lá a nossa curvatura. Bom, meninas, o que vocês acharam? Gostaram? Então, deixa aí nos comentários, não se esqueça. E mais uma coisa, para conferir todo esse curso completo de alongamento de fibra de vidro, você vai entrar no link que está na descrição. Então, meninas, lembrando que esse curso tem certificado, tem suporte durante e após as aulas também. Vai ficar de fora dessa? Então, entre no link que está na descrição do vídeo e confira todo o material e conteúdo que temos no meu curso. E eu espero vocês nas aulas. Um beijo! Tchau! 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 Tchau!